O que o indivíduo precisa é de um derrame de lucidez, e não um derrame de uma ilusão mais lucrativa ou socialmente mais aceitável. O derrame de lucidez não faz sentido para quem só conhece o modo de vida condicionado por mentes com base no medo e no cálculo autocentrado. Muitos indivíduos carregam silenciosamente o sentimento de angústia, de inquietação, de inadequação, de não pertencimento, de tédio ou de ausência de real sentido, tentando aplacar esses sentimentos por meio do forçoso ajustamento ou pelo uso de alguma prática ou droga anestesiante, entre elas, a religião e a espiritualidade. Como esses indivíduos desconhecem a experiência do estado incondicionado de ser, eles continuam condicionados a buscar uma saída no que eles têm por mundo objetivo. Seguem na hematura romaria, que busca por doações psicológicas e terceiros, e que sustenta um modo de vida ilusório, mas que é socialmente compartilhado como a única realidade possível. A única possibilidade é se ajustar a um determinado modismo estabelecido por mentes que ele desconhece. Seguir um calendário tradicional de afazeres estafantes, o qual é minimizado através de distrações imaturas e batidas, já conhecidas. Por mais completa que seja a agenda do indivíduo, ele nada sabe daquela plenitude interior encausada, na qual ele se vê em comunhão com tudo o que é. O vazio permanece como a base de ser que lhe mantém na roda dessa busca ilusória. Entra ano e sai ano e ele permanece no mesmo movimento, repetindo o padrão vazio de seus ancestrais e nada apresentando de realmente significativo para as futuras gerações. Então, ele chega ao final de sua vida com uma coleção de objetos já descartados pela moda, desgastados pela ação do tempo, morrendo totalmente analfabeto de si mesmo, desconhecedor da real realidade. Sem o derrame de lucidez, não tem como o indivíduo sair dessa roda de ilusão. Não tem como ele apresentar o não manifesto. Ele vai ter que se apegar ao manifesto que não manifesta nele a real felicidade, a real liberdade, a real integração. E mesmo o indivíduo tendo conhecimento de tudo isso que acabamos de postular aqui, esse conhecimento também não livra ele desse vazio, dessa incompletude, dessa ausência de real sentido, dessa saudade para aquele que já teve uma experiência do estado incondicionado de ser. Quem não teve essa experiência não vai ter essa saudade de modo algum. Então, isso que a gente vem chamando de derrame de lucidez e que outros chamam de o trovejar do silêncio, é o único modo de o indivíduo saber o que é a realidade real, o que é a sua exata natureza, que é plena em si mesmo. E o indivíduo que ele não tem o conhecimento dessa realidade do estado incondicionado de ser, ele permanece na mesma inquietude. Essa inquietude está sempre atrás de alguma forma de narcotização, de aplacar essa inquietude. Então, ele está sempre correndo atrás de uma euforia. Essa euforia sempre termina em frustração, em inquietude. E não raro, o indivíduo acaba sempre tendo que escolher um bode expiatório nas suas ambientações para extravasar essa inquietude. É isso que a gente vê nas relações do cotidiano e na própria sociedade. Porque a sociedade é feita de indivíduos que desconhecem essa realidade de silêncio interno e que precisam fazer barulho. Veja como a nossa sociedade é extremamente barulhenta e como os países acabam fazendo barulho com outros países. A gente vê que esse é o mecanismo de funcionamento da estrutura humana condicionada que tem sua base no medo e no cálculo autocentrado, nessa inquietude perene, por total desconhecimento de sua exata natureza incondicionada. Esse tem sido o jogo da humanidade, que tem sido disfarçado com esse avanço tecnológico, mas que não altera de modo algum o funcionamento interno da qualidade mental e emocional do indivíduo. Essa inquietude está sempre lá, esse vazio está sempre lá. Quando o estado de ser permanece intocado pelo fluxo de pensamentos e emoções inquietantes, o indivíduo experimenta uma qualidade de ser que não pode ser verbalizada. E tudo o que é necessário é o alcance da tensão integral, para que não ocorra esse enredamento emotivo reativo que ofusca tal qualidade de ser. E enquanto tem esse ofuscamento, permanece essa ilusão aí do mundo objetivo, desse mundo em que a ilusão observadora e coisa observada permanece. Então, gostou do áudio? Gostaria de ter a continuidade dos mesmos? Então, manda um cafezinho pelo Pix para nós aí, vai? E aí E aí